Música Estamos aqui na favela do Brejo Alegre. O último barraco está sendo demolido. Para que as pessoas que aqui moravam possam ter uma vida mais digna, uma vida de perspectiva para os seus filhos. É isso que a Prefeitura de Rio Preto quer proporcionar. Oportunidade para todas as crianças. Uma cidade inclusiva, que respeita a criança, o adolescente e os idosos. Uma vida mais igual. E é com este propósito que nós temos este domínio. Mais uma vez, eliminando uma favela. Um lugar que não é próprio para as pessoas viverem dignamente. Cumprimento a secretária Fabiana da administração e todos que estiveram envolvidos neste acordo, que teve a presença do Ministério Público, da Defensoria Pública, com acompanhamento no Poder Judiciário. E com recursos que aportamos para que essas pessoas pudessem sair daqui e ter um recomeço, uma nova vida. E a Prefeitura ao lado, contribuindo para que essas famílias possam ser mais felizes. Sigaako ascen Gulneres percorriucionas. Siga directriucionária. Música 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 Agora